Fala players, beleza? MateusGames25 e tem notícia do GTA 6 para PC. Mas antes de começar o vídeo, eu convido a você, deixe seu like e bora para a notícia de hoje. Take-Two explica a falta do anúncio da versão PC do GTA 6. Quando o primeiro trailer do GTA 6 foi apresentado ao mundo em dezembro de 2023, ele veio acompanhado com a afirmação de que o título não vai contar com uma versão para PC em sua estreia. Segundo o céu da Take-Two, Strauss-Evne, essa é uma história que pode acabar mudando em um futuro não tão distante. O executivo deu uma resposta que, na prática, não esclareceu muitas coisas. Segundo ele, a falta de um anúncio não é algo que está escrito em pedra, já que as únicas coisas que podem acontecer depois disso são um anúncio ou a falta contínua de um anúncio. Em outras palavras, o executivo preferiu não se comprometer a um possível lançamento do GTA 6 para PC, mas também não negou que isso vai acontecer. O céu da Take-Two é conhecido por suas declarações que tem como objetivo evitar qualquer abalo entre investidores, como as que ele fez recentemente sobre o destino dos estúdios Bowl 7 e Intercept Games. Sendo mais objetivo sobre o assunto, o executivo afirmou que a Rockstar Games tem sua própria maneira de fazer anúncio e de trabalhar com diferentes plataformas. Acredito que a estratégia certa para o nosso negócio é estar onde o consumidor está, e historicamente, o que essa campanha fez é estar em qualquer lugar onde eles estão. O que tudo indica, GTA 6 vai seguir a mesma estratégia de jogos como GTA 4, GTA 5 e Red Dead 2, chegando primeiro aos consoles de mesa para somente um ou dois anos estrear no PC. Outro jogo do estúdio que parece estar em humor aos PCs é o primeiro Red Dead, que há 14 anos esperado para quem joga na plataforma. Ainda sem data de estreia marcada, GTA 6 deve chegar às lojas no terceiro trimestre de 2025, com versões para PS5 e Xbox Series X e S. O game marca o retorno da franquia à cidade de Vice City, que se trata de uma versão fictícia e bastante exagerada da Miami do mundo real. Pois é, pessoal, parece que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o GTA 5 lá em 2013. Lançou o primeiro para console, Xbox 360 e PS3, e foi só em 2015 que eles lançaram a versão para PC. Então, pessoal, parece que o GTA 6 vai sair para PC só em 2027, dois anos no caso, e infelizmente só em 2027 para PC. Você até entenda do porquê que vai demorar tanto assim, porque a versão PC tem que ser mais otimizada, não pode ter bug no jogo, não pode ter problemas na hora de executar ali o GTA 6. Então, o GTA 6 para PC, ele não pode vir com problema nenhum. Porque, pessoal, todo jogo que sai primeiro para console e depois de um tempo lança para PC, o PC geralmente, o jogo vem melhor do que no console. Em questão de gráficos, renderização, otimização, é melhor no PC. Então, o GTA 6 vai demorar por conta disso. Eles têm que trabalhar bastante na versão de PC para poder conseguir rodar ali em todos os PCs gamers. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Deixe seu comentário a respeito. Vocês concordam com essa decisão da Rockstar? Lançar primeiro para console e depois para o PC? E comente também, será possível lançar junto com os consoles ou não? Deixe seu like e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti